Olá pessoal, hoje quero ensinar vocês a multiplicar o sabão líquido. Esse aqui é um sabão líquido que eu acabei de multiplicar ele aqui. Eu comprei um litro de uma marca famosa e multipliquei e fiz 5 litros desse maravilhoso sabão líquido aqui. Eu vou ensinar para vocês de uma maneira bem simples, que vocês possam fazer aí na casa de vocês e utilizar no dia a dia. Então eu peço para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like aí no final do vídeo. Pessoal, então para vocês multiplicar o sabão líquido que vocês vão comprar no mercado, que é esse daqui, você pode comprar qualquer marca. Eu comprei essa marca aqui, é um litro dela, paguei R$ 9,90 nesse um litro e vamos multiplicar fazendo 5 litros deles. Então você vai precisar do refil, do sabão líquido, você irá precisar de 2 detergentes, eu vou utilizar esse detergente azul aqui, mas vocês podem utilizar qualquer detergente, não tem problema. Pode ser aquele cristal. Vocês vão precisar ainda de 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio e vão precisar ainda de 3 litros de água. Essa água não precisa estar aquecida, pode ser água em temperatura ambiente mesmo, ok? Pessoal, então a primeira coisa que vocês tem que fazer é a solução dos sais. Essa solução aqui, ela vai ajudar a engrossar o seu sabão líquido e vai ajudar também a potencializar o seu sabão líquido. Então ela é bem simples de ser feita, você coloca 1 litro de água e você vai utilizar 1 colher de sal e 1 colher de bicarbonato de sódio. É 1 colher de sopa, essa daqui, ó. Então vou fazer agora para vocês verem como que faz essa solução. Então primeiro vocês colocam o sal. Então 1 colher de sopa de sal. E 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Não precisa ser uma colher muito cheia. Pode ser assim, já está bom. Agora é só misturar durante alguns segundos aqui. E já está pronta a nossa solução que vamos utilizar em nossa multiplicação do sabão líquido. Então ela aqui, ela fica com essa cor pálida, mas passando alguns segundos, ela já fica transparente da cor normal que estava a água anteriormente. Pessoal, então vamos começar agora a multiplicar o nosso sabão líquido. Essa é a parte que eu mais gosto, que é a mistura dos produtos. Então eu vou mostrar para vocês agora a maneira correta desse efeito. Então como eu estava dizendo no passo anterior, eu fiz a solução dos sais. Ela fica totalmente transparente, em torno de 1 minuto mais ou menos mexendo, ela fica desse jeito que está aqui, transparente. Então agora vamos começar a fazer a mistura do sabão líquido, dos detergentes e das soluções de sais. Outra coisa que eu fiz também, como eu disse, vai 3 litros de água. Então 1 litro de água a gente utilizou para fazer a solução, e mais 2 litros de água eu coloquei nessa garrafa aqui, para facilitar a colocação no balde. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o sabão líquido no balde. Essa é a cor original dele. Em nosso canal lá eu ensino a fazer o sabão líquido só com os detergentes, caso você não tenha visto ainda, indico que você entre lá e veja. Ok? Eu vou colocar o link aqui na descrição, para facilitar para vocês chegarem até esse vídeo. Então aqui a gente já tem o sabão líquido, vamos colocar agora os detergentes. Quero pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana eu estou postando novos vídeos, são vídeos que realmente funcionam, e que você pode fazer aí na sua casa. Então aqui eu já tenho os detergentes, vou misturar um pouco os dois aqui. Bom, aqui eu já tenho a mistura do sabão líquido e o detergente. Então agora vamos começar a colocar a água e a nossa solução do sal. Então primeiro a gente coloca um pouco da água. Sempre fazer alternado entre a solução e a água. A solução dos sais tem que ser sempre a última a ser colocada, não pode ser a primeira. Que é para, que vai fazer engrossar o teu sabão líquido, essa solução dos sais. Se você coloca ela por primeiro e depois coloca a água, a tendência é você deixar esse sabão líquido mais fino. Então sempre deixe para colocar a solução por último. Começando sempre com a água que você colocou na garrafa. Então agora colocamos um pouco da nossa solução. Eu geralmente divido em duas fases. Coloco a metade da água, depois eu coloco a metade da solução dos sais. Olha, já dá para ver que a viscosidade mudou. Já ficou um pouco mais grosso. A coloração dela também ficou bem bonita. Praticamente não teve muita mudança na tonalidade do nosso sabão líquido. A eficiência também vai continuar a mesma. Visto que você utilizou o bicarbonato de sódio e o detergente que também vai ajudar na limpeza da roupa. Então colocamos o restante da água. Mexemos. Pessoal, quero pedir para vocês deixarem o like no nosso vídeo. E compartilhem também nas redes sociais caso possa. Ok? Pessoal, então vocês conseguem ver que está espumando bastante. Agora vamos colocar o restante da nossa solução do sal. E já podemos embalar o nosso sabão líquido. Vocês viram que é bem rápido para fazer. Vocês no máximo em 5 minutos já conseguem fazer esse sabão líquido. Eu levo um tempo maior porque eu tenho que explicar como que é feito. Mas vocês aí no conforto da casa, em 5 minutos vocês conseguem fazer esse sabão líquido. Então vou mostrar para vocês aqui em outro ângulo como ficou o nosso sabão líquido. Daí já podemos embalar ele. Ok? Pessoal, então estou mostrando aqui em outro ângulo para vocês como que ficou o nosso sabão líquido. Então aqui ele já está basicamente pronto. Vou mostrar para vocês aqui como que ele ficou. A viscosidade dele não é uma viscosidade alta, é uma viscosidade baixa. Devido a ele ser um produto alcalino, a viscosidade não aumenta muito. Então aqui ele já está pronto e já pode ser embalado. Então eu peço para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toda semana eu estou postando novos vídeos. E deixe seu like aí no final do vídeo. Ok? Então agora eu vou embalar o nosso sabão líquido. E daí eu mostro o resultado final para vocês. Pessoal, então eu vou começar a embalar agora o nosso sabão líquido. Tem uma embalagem aqui de 5 litros. Então agora vamos começar a embalar ele aqui. E eu mostro para vocês no final como que ficou na embalagem. Então vocês viram que é bem simples de ser feito. E vocês conseguem fazer aí na casa de vocês. Ok? Pessoal, então só para finalizar aqui o nosso vídeo. Então está aqui o nosso sabão multiplicado. Então com esse 1 litro aqui, eu fiz 5 litros desse sabão líquido. Vocês viram que é bem simples de ser feito. E que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Então eu peço para quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E peço também para vocês deixarem o like aí no final do vídeo. Ok? Aproveita e veja em nosso canal, outros vídeos, que existem várias formulações bem simples que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Ok? E acesse nosso site de fórmulas, sófórmulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis. Então obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.